Senhor Presidente, caros colegas, as vereadoras, pessoas que nos acompanham aqui em casa, em prensa, o vereador Marcos está coberto de razão, as leis, elas vêm dos costumes, elas vêm daquilo que a gente espera de melhor da nossa sociedade, se nós não estivermos, nós, aqui sentados, que é a ponta mais próxima da população, pensando em como melhorar a vida da nossa nação, realmente temos que fechar as portas. Aliás, aí vai um recado, não está na minha pauta, mas eu vou mandar o recado para o secretário de obras, porque eu acho que é importante. Nos últimos dois meses, ou três meses, eu recebi, no mínimo cinco fotos de várias, diversas pessoas, que estão me mandando que tem alguém com uma patroa com raiva de bueiro na cidade. Estão destruindo os bueiros da cidade, é um negócio absurdo. Já tem as fotos para mandar, não se preocupem quanto a isso, a gente não tem o costume de trazer falácias para cá. Então, acho bom o secretário começar a verificar quem é que está fazendo esses serviços. Eu estou encaminhando uns ofícios hoje, e vocês vão perceber que vieram respostas, inclusive, para esses ofícios que eu mandei há dois meses atrás. Eu mantenho esses requerimentos com muita força, e um deles é, por exemplo, a questão das alterações do plano diretor. Há um tempo atrás, eu mandei um ofício pedindo três ou quatro alterações do plano diretor, e o vereador, que era presidente da Câmara, o Lorival, eu dizia que a alteração do plano diretor tinha diversas situações que precisavam ser refeitas ou analisadas de maneira correta, e, enfim, está aí. Um dos problemas é a baixa utilização dos terrenos que são comprados pelos lojadenses. Parte dos terrenos não podem ser construídos. E, notadamente, então, no segundo piso, nós vamos ter uma outra casa que vai ter uma parte que você não pode construir em cima, pelo novo plano diretor. E eu mandei essa pergunta um tempo atrás, veio a resposta agora, dizendo que a primeira reunião ocorre em 25 de março de 2021, alguns dias atrás, e que as solicitações de adequação do plano diretor estão em andamento, sendo observados os trâmites legais. Enquanto isso, o pessoal está perdendo dinheiro. Enquanto isso, nossa população está fazendo projetos que não são adequados à melhor utilização dos seus terrenos. Enquanto isso, as empresas que poderiam estar investindo mais aqui, ampliando o tamanho da ocupação do seu terreno, daqui a pouco até em 100%, estão tendo que procurar alternativas em outros municípios, quiçá, para encontrarem melhores espaços. Então, quando existe uma situação de urgência, você trata aquilo como uma situação de exceção. Não dá para ficar esperando, os trâmites legais vão demorar dois, três, quatro, cinco, dez meses. Eu fui na inauguração, era prefeito da cidade, acho que o Kniepov deve recordar, dos condomínios que foram feitos ali no Jardim do Cedro, divisa com o Santo Antônio, e, na época, a própria Imogel, ela se posicionou, que não dava para esperar um governo, seis meses para emitir um alvará. Não dava para esperar mais meio ano para vir o abitse. A vida lá fora acontece, gente, tem que pular. E não dá para esperar os trâmites, de uma coisa que eu pedi há bastante tempo, já em 2020, a prefeitura agora me dizendo que está cumprindo os prazos regimentais deles. Não é assim que funciona. Aliás, se a gente quiser continuar tendo a citação de destaque como capital do Vale do Taquari, nós estamos caminhando na direção errada. E outra, eu acredito que a gente não deva mesmo privilegiar alguns em detrimento de outros. Estou mandando alguns ofícios aqui a respeito da Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura, é uma questão de ajuste, mas também, por outro lado, significa que eu estou bastante atento ao que está acontecendo lá. É uma questão de ajuste na legislação, para que o chefe do poder, chefe da Unidade Central, ele tenha a totalidade do controle do que ele pode fazer. E na legislação vigente no nosso município, não foi observada a correta redação do artigo. Então, a gente quer dar, sim, a todas as garantias necessárias para que lá se possa trabalhar sem interferência do chefe do Poder Executivo. E eu não estou dizendo que isso está acontecendo, só acho que tem que estar bem claro como é que funciona cada peça do tabuleiro. O projeto de lei que estou encaminhando junto com o vereador Vavá, a respeito da política, a respeito do transtorno do espectro autista, é uma caminhada que vem sendo feita já desde 2015, pelo menos com mais força em âmbito do município de Lajado. Esses tipos de projetos de lei começaram a aparecer no nosso município, já com a questão da inserção em datas alusivas a essa questão. E na última legislatura tomou bastante força com três projetos que vieram aí a dar maior visão ao transtorno do espectro autista. Já foram algumas conquistas, há de ser compiladas essas informações para que todas as pessoas que daqui a pouco têm uma situação semelhante no seu seio familiar consigam ter garantido os direitos. Estou pedindo hoje a relação dos recebedores da premiação da medalha Capitão Pedro Siebra, porque a Prefeitura encaminhou para cá um ofício pedindo 11 mil reais para destinar para as medalhas. Nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos no meio de uma pandemia. Eu acho que está todo mundo lá no hospital, está tentando salvar alguma vida. E eu imagino o pessoal lá, soberbado de trabalho, e alguém dentro da Prefeitura pensando, nós temos que dar algumas homenagens. Deve ter coisa mais útil nesse momento para fazer. Me desculpe, eu entendo que existem pessoas que realmente já trabalharam bastante, estão ainda suando, estão ainda fazendo, mas dentro da Prefeitura vão começar a pensar em como ajudar de fato essas pessoas, não entregar medalhinha para uma medalha para a outra. E aí, por isso, eu estou pedindo essa relação, porque a gente vai perceber que se nós formos fazer o que tem sido feito via de regra nos outros anos, nós vamos promover muito mais do que a aglomeração para a distribuição dessas medalhas. Estou pedindo ainda a respeito da quantidade de agentes de saúde no município de Lajado. E uma resposta que me chamou a atenção é que a Prefeitura, no ano pandêmico de 2020, informa ter gasto mais de 30% na educação do nosso município. Deixa a gente contento pela utilização, mas também surpreso, porque foi justamente o ano em que praticamente não se gastou em energia elétrica, praticamente não se gastou, ou pelo menos não da Prefeitura, mas sim dos professores, mas sim dos diretores, mas sim do corpo funcional das escolas. Obrigado, Sr. Presidente.